a beleza galera toma aqui então já estamos aqui com a nossa nova só chegou hoje tá eu tô mostrando para vocês e a diferença dessa daqui para essa aqui tá tá bloco ela é tudo de metal tá eu já tinha mostrado no vídeo anterior para vocês e ela tem na descrição ela mostra 180 fps tá e essa aqui tem 150 fps ela tem menos força mas eu já testei antes de gravar o vídeo e percebi que ela tem um pouco mais de força que essa aqui não sei se eu tô usando essa aqui já faz uma semana mas eu não acredito que ela perdeu força sem tanto tempo ela tem bastante força mas me aparenta que essa daqui tá com um pouco mais de força que essa daqui tá pessoal de metal e essa daqui foi de metal tá e uma coisa que eu já vou dizendo para vocês aqui que não me agradou nela tá eu peguei porque pelo peso e tudo mais foi que tá esse ferrolho aqui ele com o tempo ele faz barulho começa a fazer barulho tá ele fica meio mole sei lá folgado e a pintura galera como é de metal a pintura é um pouco sem qualidade então ela vai saindo um pouco aqui sabe e logo e tu tem que tá pintando ela de novo fora isso é um uma ótima é só o mesmo para brincar então vamos lá vamos para o que o que você me interessa essa daqui ó eu tô gravando aqui sozinho hoje nem o pablinho tem que me ajudar então chegou hoje ela aqui aqui o manualzinho né manualzinho não tá aqui o documento que vem junto com ela pra você tá aí é quando você sai com ela tem que estar junto esse documento aqui tá é um protocolo de autorização de uso do vendedor vendeu depois eu vou se vocês quiserem eu posso tá colocando aí o link do da da loja da shopping da loja de ser esse vendedor que me vendeu ela tá eu peguei ela na promoção acredito eu tava olhando hoje que já não tem mais mas enfim os preços dele é muito bom entrega antes do prazo e muito confiante tá me entregou aqui um ótimo material hoje um produto eu já assisti ela gostei bastante pessoal ela tá aqui ela vem com o magazine separado já coloquei umas bolinhas aqui ó já coloquei uns bolinhas aqui ó aí é uma ótima soft bonita maior que essa daqui né dá pra ver e assim pessoal esse modelo aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês tá marcadinho aqui é essa aqui é a v301 muito boa tá recomendo pra vocês tá bom pessoal eu começo que já tá comprando ela adquirindo ela eu vou deixar o link do aí da lojinha do vendedor aí na descrição eu vou te dizer o preço aqui mas eu acho que já não tá mais esse preço mas enfim o preço das outras soft também tá muito bom tá entrega muito antes do prazo pelo menos pra mim entregou eu moro aqui no rio grande do sul e veio lá de são paulo tá pessoal é isso aí é que eu tenho pra dizer ela e agora vou voltar fazendo os testes beleza galera então fazer mais um testezinho aqui tá eu vou pegar dois cds um eu vou usar só com a glock tá e a outra eu vou usar com a a quarta que veio agora essa aqui a a v301 tá que tá aqui eu vou estar testando ela pra vocês aqui tá primeiro eu vou testar com a glock e depois com a 301 vamos lá eu vou colocar eu vou colocar 9 tiros em cada uma tá bom pessoal 9 tiros vamos lá então galera tá aqui o bloco carregado beleza tem 9 tiros aqui não tá acertando aqui nesse cd aqui atrás tá eu vou dar os 9 disparos direto com ela tá e depois vou estar testando essa outra aqui ó a 301 vamos lá caiu aqui vamos lá gente é é é é é e a a é e E foi esse aqui o resultado galera Como vocês podem ver Ele rachou bastante o CD Trincou bastante Mas não perfurou muito Olha galera, não perfurou tanto Esse aqui foi o resultado Atirando com a Glock Essa aqui de metal Agora eu vou atirar com a outra 401, tá bom galera Vamos ver o que acontece, vou colocar outro CD Não vou colocar esse aqui, pra vocês verem a diferença É o mesmo CD, a mesma qualidade Mesma espessura e tudo Vamos lá Vamos lá Engatilhada Vamos lá Então galera Tá aqui ó Atirei e dei os novos disparos com essa aqui No CD E tá aqui o resultado Olha aí Olha só Mesmo no CD galera Ó Pra vocês verem Na descrição, tá Nessa daqui Ela tá só com 140 FPS É 140 eu acho Se não me engano Um pouco mais Essa aqui tem 180 FPS Nem aqui Nem em outro lugar Não pode E eu tô só com uma semana com ela Eu dei bem pouco disparo com ela Então assim galera É bonito Mas força Não tem tanto não Já 301 é essa aqui Tá Até vou tá comprando outra agora Vou tá adquirindo outra aí Com o mesmo vendedor Que me vendeu essa aqui Tá É da Vigor Marca Vigor Top demais Gostei Vou comprar outra É isso aí galera Obrigado Deixa o like Se inscreve no canal E fui